Nódulo hepático assusta quando a gente fala sobre o assunto, porque todo mundo pensa que é um câncer que sempre é maligno. E não é uma verdade. A grande maioria dos nódulos hepáticos, eles são benignos. Os nódulos benignos, eles são bastante comum na população em geral. O medo de todo mundo, ocorre quando a gente acha a outra parte dos nódulos que são os malignos, porque na sua grande maioria, eles são assintomáticos. Hoje em dia, a grande parte da população fazem exames de rotina e tem acesso a exames de imagem. O fígado é um órgão bastante sensível a esse exame de imagem. Então a gente fala que os nódulos, a maioria são diagnosticados de forma incidental. Existe um estigma para o surgimento desses nódulos. Por exemplo, o hepatocarcinoma, que é um nódulo maligno, ele ocorre numa população específica, na grande maioria das vezes, que são os pacientes que têm doença crônica do fígado, ou seja, cirrose hepática. Então esses pacientes, na grande maioria, estão sendo acompanhados por um médico. As metástases hepáticas, que também fazem parte dos nódulos malignos, também têm um estigma de doente. Então eles são vigiados para procurar esse tumor maligno. O colângio carcinoma, que é um outro nódulo maligno, que nos assusta bastante, é bastante raro e é um tumor oriundo das vias biliares. Esse tumor, ele também tem um estigma em alguns doentes. Os nódulos benignos, que são um grande achado incidental na nossa população, eles não causam tanto efeito. Alguns que assustam, que são a grande minoria, podem ser os adenomas, que também incide nas mulheres, em idade fértil, está muito associado ao uso de anticoncepcional. Sendo a grande maioria benigno, existe uma preocupação pequena em investigar de modo mais profundo, ou seja, fazer uma biópsia, fazer uma cirurgia. A grande população desses nódulos benignos requer só um acompanhamento. E dentro dos nódulos malignos, a gente tem aquele estigma de pacientes. Então, do hepatocarcinoma ou do carcinoma hepatocelular, os pacientes têm uma hepatopatia crônica, onde o seu médico de origem já cria, já se atenta a esses doentes para criar um screening para procurar o hepatocarcinoma. Na população que tem hepatopatia crônica ou cirrose, esse screening, esse acompanhamento, ele tem que ser de perto, mas não existe prevenção. As mulheres em idade fértil, elas tomam pílula anticoncepcional e existe uma maior chance de aparecer adenoma, mas não existe uma prevenção para evitar os nódulos.